Olá pessoal, tudo bem? Estamos entrando aí no período fundamental para a campanha eleitoral em Rio Preto, que é a realização dos debates eleitorais. E nesta sexta-feira já tem o primeiro aí promovido pelo Jornal Diário da Região em parceria com a CBN. Isso com seis candidatos a prefeito. Vão ficar frente a frente Daniel Ianni, Edinho Araújo, Carlos de Arnaldo, Orlando Bolsoni, Caio Lotti e João Paulo Rilo. Eles vão poder responder a questionamentos e também perguntar muita coisa espinhosa para ajudar a tirar dúvida do eleitor sobre quem seria o melhor candidato para administrar a cidade pelos próximos quatro anos. É um período fundamental também, porque além dos debates e uma coisa que está sendo exclusiva do diário, que é a realização do chamado Pinga Fogo, onde são realizados debates em dupla, os candidatos também têm a questão das pesquisas eleitorais que vêm por aí. O diário vai divulgar pesquisas juntamente com a rádio nos próximos dias, onde a expectativa é muito grande. E a realização do debate do diário da região na televisão, em parceria com a Rede Vida. Então, por isso, as coordenações de campanha, os candidatos ficam mais a flor da pele e é uma oportunidade do eleitor prestar atenção nas propostas aí dos candidatos e começar a pensar seriamente em definir o voto, o que é um período em que todo mundo fica extremamente ansioso e preocupado, porque qualquer deslize pode ser crucial para o resultado da eleição. Então, é a hora da verdade e não tem para onde correr. Os candidatos vão ter que enfrentar seus adversários e mostrarem que é o melhor para Rio Preto. Por isso, fica o convite nesta sexta-feira, debate promovido pelo jornal Diário da Região, em parceria com a rádio, divulgação pelo Facebook e pelo portal do Diário da Região. Pessoal, vamos acompanhar. Um abraço.